Olá pessoal, eu estou aqui com a revista da campanha 25 da Avon, gente, vai ser entregue o pedido no final do mês, mas eu já estou fazendo o vídeo que eu já tenho a revista em mãos, ok? Para as vezes, quando eu sei algum previsto, eu não tiver feito o vídeo ainda. Então, aqui são mais de 100 presentes para todos da sua lista, ok? Quanto mais, melhor. Estou produzindo para o português, gente, que é a revista espanhol. Então, aqui a gente tem esses conjuntos aqui de pijamas, tá? 16,99 cada conjunto infantil, sendo que o de adulto é 29,99 cada conjunto. Não sei se eu ver o volume do negócio, o negócio está tocando alto, está no mudo, mas a mensagem está tocando. Bom, depois eu vejo a mensagem, desculpa a interrupção. Então, a gente tem esse aqui também, é, tem aqui uma foto do ornamento, você coloca na sua árvore, por 7,99. E aqui tem as pantufas de pinguim. Tem esse pinguim aqui, que é musical também. Temos as bijus, os gorros, né, gente? Essa linha aqui infantil. Afinalmente, parece com coisas infantis somente no Natal. Não lembra a gente que tem coisas o ano todo, não. Está vendo? Tem essa boneca aqui, musical, por 19,99. Esse aqui é esse outro bichinho. Tem várias, muitas opções de presença, gente, para crianças aqui nessa entrevista. Temos esse aqui, paleta, temos conjuntos. Olha, ó, mini branch, vem esse conjuntinho aqui de mini pincéis. Olha, ótimo para apresentar 18 dólares cada. Cada não, cada... Essa aqui vem, vem essa, essa bolsinha, essa necessaire. E vem também essas, esses mini pincéis, ok? Aqui temos esse outro aqui. Vamos ver o que que é. Ah, tá. Uma mini paleta, lip paleta. Uma paleta de batons com 12 alegres tons. Uma diferente para carabejos de Natal. Ok? Essa paleta aqui que eu estou se referindo são 12 cores. De paleta. Esse é o som, mas não. E temos aqui também lip, tic, mint, brilho para os lábios e também para as bochechas, né? Com um toque de cor. Vem numa festiva caixa de lata. Olha que gracinha, gente. Olha, muito fofo, né? Pensa por 4,99. Você pode presentear aí, gente. Vamos presentear com presença divertida e diferente da Avon. E aqui tem esses kits aqui que 20 dólares cada. Qualquer um desses kits. Esse outro kit aqui já é 30, esse outro kit é 30. Então, temos essa bolsinha aqui, essa necessaire aqui que ela vem para a viagem. São 29,99 em 5 produtos em tamanho regular. Olha, gente, que beleza para presentear. Ou para se presentear, por que não? Temos mini fragrâncias aqui, eu pus 7,99. Ok? Temos essas outras fragrâncias aqui em formato de enfeite de árvore de Natal. Esses outros aqui que você pode montar seu próprio kit também. E aqui bijus para o homem. Vai o sabonete de cordinha. Esses kits masculinos aqui para o homem que vem em caixinha de xadrez. Temos pantufas. Temos uma variedade de coisas, né, gente? Aqui as bijus. Vou passar mais rápido, porque isso aqui eu já mostrei na outra revista. Tudo muito bonito. Um bracinho, né, gente? Aqui os enfeites não estão lindos. Aqui as fragrâncias também em formato de enfeite de árvore. Tem aqui a franço de árvore de perfume Alvon Raikul. Uma coisa festiva. Aqui temos esses espelhinhos de bolsa. Vem no saquinho. Aqui a gente também tem os 60 mini batons por apenas 25 dólares. Nessa caixinha. Você quer variar os batons? Você não tem dinheiro para comprar 60 batons, né? Você compra essa caixinha de mini e cada dia você passa um diferente. Que tal? Você começa a passar do dia 1 de 1º de dezembro, vai até o dia 25, usando cada dia um batom diferente. Que tal essa proposta? São 25, são 60 mini batons, né? E você pode usar durante dois meses. São 60 mini batons? Você pode usar durante 60 dias ou dois meses, cada dia um batom diferente. Olha, e pode presentear também que tá uma fofura essa caixinha. Tem as paletas também, ó, de sombra. As bijus. Mais enfeitas natalinos. Olha que delícias os kits para presentear. Mais paleta. Mas esse kit aqui, ó, vem os delineadores, ainda vem nessa necessaire. Para quem ama delineador, aqui para você se aquecer no inverno. Tem blusa, tem gorro, tem tudo. Eu tô achando muito bonita essa linha. Tô achando bonito mesmo. Tem os bichos. Os batons. Máscaras e esmaltes, né, variados. Aqui mais esses acessórios que tem pincéis. Precisa guardar seus pincéis também. Vamos lá, gente. Sem medo de ser feliz. Vamos comendar seus presentes. Já vão... Para os presentes natal antecipados. Que é 3x9 os delineadores. Tem delineador para as sobrancelhas. Tem para os lábios e também para as pálpebras. Entendeu? Olha o segredo aqui. Mais maquiagem. Aqui aquele perfume delicioso que é o Velvet, que é a nova fragrância da Avon. Clássicos Fireways, 2x25, linha Haiku. Tem uma linha Harry, que é Harry Pisa, Harry Diamonds. São os perfumes. Não falta perfume, né, não? Olha aqui a linha da Avon nova, que é o da New Fusion. E aqui, gente, também a linha clínica da Avon. Muito boa essa linha clínica. É muito, pessoa, muito vendida. Muito utilizada para os meus clientes. A vitamina C aqui, ó. Essas páginas aqui, elas estão 2x40. Melhor você... Vai sair o quê? 20 dólares esse vitamina C, por exemplo. Está super barato. O preço dele normal é 30. Um mais 10 dólares, você compra logo 2 fracos de vitamina C. Porque esse aqui usa muito. Usa todo dia, de manhã e à noite. Vale a pena, viu, gente? Porque a vitamina C é ótimo para a pele. E aqui, toda a linha esqueça só, viu? Tudo muito bonito, né? Os adorantes põem 49, super baratos. Tem as roupas. Sempre novidades nas roupas da Avon, né? Sempre novidades. Olha que lindas essas botas. Amei os sapatos xadrez. Gente, eu sou apaixonada por xadrez. Amo também os sapatos xadrez. Eu tenho sapatos xadrez, ó. Outra beleza. A linha inspira, que é de suplementos alimentares. Tem shake para emagrecimento. Muito legal. E aqui, a gente tem também a caixa A. Nas compras acima de 10, de 40 dólares, você vai levar essa caixa A por apenas 10 dólares. Olha os produtos que vêm. A gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui esmalte de unhas, gel finish, 7 em 1. No tono, no tono, no tono glime. Tem um rarigold aqui também. Rarigold perfume. E tem também um creme de noite da Neutimate. E exclusiva caixa, exclusiva da caixa A, um espelho também, ainda vem um espelho, tá vendo? Tá bem barato, né? Então, essa é a revista da campanha 24, 25 da Avon, né? Campanha 25 da Avon. Os pedidos, né? Quem mora na região aqui, pode me ligar no 973-855-0874 ou acessar o site, entregue em qualquer região dos Estados Unidos, www.ioavon.com.br que eu pinto. Você também pode estar fazendo esses pedidos na loja Foro Brasil, no Moldadas, procura Ivani. Ok? Deve chegar mais ou menos por volta do dia 26 de novembro, quer dizer que eu vou enviar os pedidos, por volta do dia 26 de novembro, chega no final do mês, até o dia 30 mais ou menos, já está chegando os produtos. Aqui, ou se você quiser pegar os seus produtos em dezembro, ok? Você encomenda e você escolhe o dia de entrega, ok? Então, essa é a revista da campanha 25 da Avon, o tema bem natalino mesmo, né? Que o dia 25 de dezembro é o dia de Natal. Achei muito linda essa revista. Se você gostou desse vídeo, gente, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também no canal, tá, gente? Pra me ajudar, continuando aquela campanha dos mil inscritos, que eu pretendo chegar até os mil inscritos até o final desse ano, ok? Então, estou contando com a ajuda de vocês, tá? Então, é isso. Beijo, tchau, tchau. Tchau.